Chegando a Tordilha 5 na Manta, Mona Raton, Laranja, Mangas e Bona Encarnada, Estúdio Red Rafa, Vende Arno Encarnado, está tudo pronto para a partida, 1.600 metros, prêmio latino, tudo pronto? Foi dada a partida pelo nono páreo do programa, prêmio latino, Goni Hollywood, 7 na Manta, Estúdio Virgem, pula com tempo de atraso, saem brigando pela primeira colocação, por dentro Heráclias e por fora, latina, cabeça por cabeça, cabeça por cabeça, em terceiro, Lovato Gozú, em quarto, progredindo lá por fora, vem o gente, grande, gente, grande, passou para terceiro, Lovato Gozú, corre em quarto, carregado aqui por dentro, nos pausos, número 1 na Manta, corre em quinto, palpite, por fora, em sexto, meu corpo, 5 na Manta, pelo centro, Mona Raton, correndo em sétima, meio oitavo, Noruíde, 1.612, correndo na última colocação, ficou meio mal lá por fora, Goni Hollywood, atrasou um corpo inteiro pela última colocação, na ponta, latina, um corpo inteiro, latina, pontiano, cabeça por cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro aqui por dentro, Heráclias, correndo em segundo, gente, grande, em terceiro, Lovato Gozú, corre em quarto, palpite, lá por fora, em quinto, carregado aqui por dentro, insisto, Noruíde, 1.612, correndo lá por fora, em sétimo, Mona Raton, e Goni Hollywood, vão pela grande curva, na ponta, latina, fugiu um jogo de vantagem, gente, grande, avança para fora, encurta um pouco, na ponta, latina, meio a curva, vantagem de grande, corre em segundo, Heráclias, em terceiro, Lovato Gozú, corre em quarto, palpite, em quinto, mas a Bárquias, Noruíde, 1.612, correndo lá por fora, encoberto em sétimo, depois vai a Mona Raton, por dentro, vai o gargalo, último, corre, Goni Hollywood, ao contornar a curva de chegada, nono, páreo do programa, Jockey Club Brasileiro e Polo Dragave, prêmio latino, na ponta, latina, floreando com dois corpos, contornar a curva de chegada, e entra um pedaço, não vem pelo centro, pelotão latina, mantém dois corpos, em segundo, corrigente, grande, em terceiro, Lovato Gozú, em quarto, palpite, em quinto, por dentro, linha 2, o gargalo, na ponta, latina, mantém dois corpos, avança para fora, o cavalo, palpite, avança, Lovato Gozú, avança, gargalo, por dentro, progredindo, aperto, Goni Hollywood, tomando a sexta, quinta e tenta, quarto, na ponta, latina, mantém um correnteiro, gargalo, avança e tomou a segunda, por dentro, Goni Hollywood, em terceiro, palpite, Corri em quarto, Lovato Gozú, em quinto, Lovato Gozú, em quinto, Lovato Gozú, correm em ciro, Goni Hollywood, tomou a terceira, tomou a segunda, avança para fora, gargalo, tomou a ponta, cabeça, pescoço, avança, Goni Hollywood, gargalo, por dentro, Goni Hollywood, por fora, gargalo, tem vantagem, Goni Hollywood, agora emparelhou, emparelhados, cruza, mas faz o final, assim que possamos dizer, o vencedor, entre Goni Hollywood, por fora, e gargalo, por dentro, palpite, Lovato Gozú, Lovato Gozú, Lovato Gozú, Lovato Gozú, e os demais, vamos aguardar.